O ex-polegar Rafael Ilha venceu a décima temporada do Realty A Fazenda. Conforme havíamos cravado, eu tenho que dar esse crédito pro Vini, né, pô? O Vini já, o ano passado, antes de saber do elenco, já falou que o Ilha ia ganhar. Olha, previu! Cravou, ele deu uma cravada aqui nesse programa. Claro, claro, sempre acerta os ganhadores. A não ser quando você tem que fazer tatuagem porque perde a aposta de Big Brother, né, Vini? Mas o cara ganhou, hein? Sim, o Rafael Ilha ganhou com 62% das intenções de voto. O João Zoli ficou em segundo lugar com pouco mais de 30%. E em terceiro lugar ficou o Kaique Aguiar com 1,7%. A gente tá se perguntando até agora quem foram essas pessoas que votaram nele. E eu digo, a mãe, o pai, a tia, a irmã e a pra ser nossa. Até eu sabia que o Rafael ia ganhar, Fifi. Pra você, sabia? É, tava na cara. Eles te colocam na página boa desse programa pra você saber. É, ganhou o prêmio de um milhão e meio. O Rafael tem uma trajetória meio controversa nesse programa. Porque ele era encarado um pouco como um vilão. Era muito estrategista. Mas as pessoas mais populares foram saindo e ele foi resistindo. Ganhou o anti-herói. Ganhou o anti-herói, especialmente porque a favorita, que era a Nádia, foi expulsa. A gente tem um audiozinho do Rafael falando sobre isso. E depois eu vou contar um bafão que aconteceu ontem. Eu acho que foi num momento, assim, que eu tava numa guerra aí contra 12, 10, sei lá quantos eram. E eu fui desabafar com a nariguda. Aí eu fiquei chorando bastante lá com a minha narigudinha. A nariguda, a vaca. A mimada. Ela era mimosa e depois virou mimada. Virou mimada. Eu acho que foi, assim, um... Eu me entreguei aqui de corpo e alma, né, Minho? Ele tá falando da vaca, gente. A nariguda, quando ele tá falando. Não é de ninguém em específico. Ele tava desabafando com a vaca. O fato é que o Rafael levou o prêmio. A gente agora tá muito curioso pra saber o que ele vai fazer com esse prêmio. A Sônia Abrão tá feliz da vida, que é madrinha dele aí. Tipo, fez uma campanha muito forte. Mas o que aconteceu mesmo na Fazenda ontem foram duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a Fazenda não confirmou oficialmente uma nova edição no ano que vem com o Mion no comando. A gente sabe que uma nova edição vai acontecer. Até porque foi a maior audiência dos últimos três anos. Mas a gente também sabe que o Mion tem propostas da Globo e do SBT. E tá tentando valorizar seu passe lá na Record. Então, não teve o tradicional anúncio de nos vemos no ano que vem. Acho que a gente vai ver desdobramentos aí na carreira do Mion. Mas a outra coisa que me chamou a atenção é... Os participantes todos se encontraram antes e teve acusação de agressão. A Vida Vlati acusou Ana Paula Renault de agredi-la, de beliscá-la. No camarim, inclusive, mostrou o braço vermelho. E Ana Paula negou... Miliscar no camarim? Pois é. Ana Paula negou, disse que de fato pegou ela pelo braço pra dizer que ela falou mal da mãe falecida dela. E fez calúnias contra o pai político junto com o Evandro Santo. Mas não agrediu e disse... Se eu agredir, então você tem que provar. Então está hoje rolando um grande esbafão nas redes sociais. Por causa dessas pessoas finas, elegantes e sinceras de a Fazenda. É, e foi um tapa na cara de todo mundo a vitória do Rafael. O Fefito que torceu contra pra caramba. Mas eu sabia que ele ia ganhar, mas torcia contra. Fez campanha contra. O Rafael é o anti... Eu fiz campanha contra, não. O Rafael é o anti-herói brasileiro. É o nosso dedo. É a vitória do brasileiro incompreendido que sofreu muito na vida. Levou paulada de tudo que é lado. E superou tudo e agora está milionário. E você votou nele? Evidente.